salve salve família beleza mais uma vez pessoal hoje vamos fazer um vídeo especial tá vem trazer aqui pra vocês um construtor de sites zairo tá você vai poder construir aqui sites né lojas virtuais existem vários tem feitos os preços daqui a pouco mostrar pra vocês você vai ter várias ferramentas tá todos os produtos que você vai ter direito tá bom vários recursos também tá e o mais importante é que você não vai precisar entender nada de designer nada de código nada tá o que você precisa para fazer um site que nas aero basta você ter a conta nas aero e ter um computador tá nada mais tá bom você tem 30 dias de garantia de reembolso tá caso você não goste da zairo você pode pedir o reembolso você pode ter as suas ideias dos papéis né e construir o site do seu jeito da forma que você achar melhor tá agora imagina você aí com você com vários sites aí no google monetizados né você pode vender você pode vender sites para terceiros você pode criar lojas virtuais e vender também para terceiros então é uma oportunidade única tá os preços são preços muito bons tá você vai gostar dos preços da da zairo diferente do mercado tá aqui o painel onde você vai criar o seu site tá você vai escolher o template né você pode conectar ao plano prêmio que é o melhor que tem tá bom e construir o seu site da maneira que você preferir tá existem vários tempestades aqui você pode escolher tá bom e sem dúvida nenhuma é um dos mais baratos que existem tá um dos mais top também e muito fácil para você poder construir o seu site aí e está ganhando seu dinheiro aí na internet de boa tá daquele jeito que você pode ver os planos tá vou deixar o link na descrição aí para você dar uma olhada e para você ver o plano que maior te agrada tá bom lembrando que você tem 30 dias de garantia tá então dá para você testar aí de boa tá é essa plataforma maravilhosa e fazer os seus projetos aí beleza bom vamos aqui entrar né criar um novo site vou mostrar para vocês algumas funcionalidades aqui da zairo tá se você tiver algum problemas aqui com o inglês você pode tá traduzindo a página tá e aqui você pode usar o gerador do site da zairo né ele vai trazer para você um site a da forma que eles têm do editor dele né não assasta não arrasta e solta e você pode escolher um modelo aqui e tá produzindo aí da sua forma o seu jeito da forma do seu cliente tá bom e vamos escolher o modelo lembrando que eu vou deixar na descrição aí pra você dá uma olhada tá ok super desconto tá super desconto aproveita não perca essa oportunidade para você fazer seu projeto aí e tá ganhando dinheiro na internet com sites tá você pode fazer páginas de vendas é landing pages blogs né entre outros é que tem todos os modelos né comércio de vendas eletrônico serviços fotografias restaurantes portfólio retomar né eventos mas destino e blogs tá bom aqui você pode ver que tem vários modelos tá que você pode estar editado ele da forma que você quiser não tem importância você escolher por exemplo uma loja você pode transformar ela totalmente da sua forma tá tá basta você gostar do modelo aqui você pode ver o modelo e começar a construir né vamos ver esse modelo aqui só para você dar uma olhada então aqui ó esse modelo que você pode mudar tudo aqui tá deixar da sua forma colocar suas fotos deixar do seu jeito e a sua cara beleza isso daqui você pode ver que já é um modelo diferente modelo breque e lembrando pessoal que você pode estar mudando tudo tá e olha só que top aqui você pode fazer uma loja na verdade é um site de lojas daqui tá você pode estar mudando tudo isso daqui pessoal tudo tudo isso daqui você pode estar mudando tá bom vamos trabalhar com isso daqui vou mostrar para você algumas funcionalidades dele tá aqui você pode ver que ele é responsível para o computador né para a tela do computador o tablet e para celular né mobile tá bom pessoal então vamos trabalhar com esse site breque aqui é o editor da zyro muito responsível e essa plataforma da zyro você pode ver que aqui você pode fazer tudo tá você pode mover ó tá bom você pode trocar tudo aqui tá bom você pode trocar tudo isso daqui tá 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 bom deixar da forma que você quiser tá bom olha só você pode trocar tudo tá tudo você pode mexer tá bom deixar do seu jeito colocar seus textos né é isso aí e aqui você vai poder ter o seu domínio né você fazendo aí o requerimento você vai ter um domínio grátis tá e a hospedagem também beleza e aqui você pode ver que tem as páginas de navegação né do site aqui você pode adicionar ele meia elemento é o estilo do site no caso com a loja você pode também colocar para adicionar o carrinho tá o importador de sites você pode importar sites né ou seja você pode vender para o cliente né o escritor tem um escritor também pessoal top demais né e o mapa de calor tá que vai ver para você como é que o site está no google aí beleza bom vamos começar aqui vamos começar a editar essa parte aqui né você vem aqui editar texto e você pode basicamente está mudando aqui tá da forma que você quiser você deixa do seu jeito tá o que a gente vai colocar aqui você pode mudar a fonte tá você pode mudar o tamanho você pode mudar a cor colocar em negrito você pode colocar um link um link de afiliado ou um link de algum de algum de alguma rede social sua tá bom aqui você pode mudar também esse texto você pode mudar esse texto aqui todinho tá tá vendo como é fácil pessoal você pode mudar esse botão tá clica em invitar botão e aqui você pode colocar um link pode colocar um texto tá bom nesse botão tipo clique clique aqui o estilo você pode estar mudando o layout o layout o botão da você pode centralizar o 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 deixar aí da forma que você quiser você pode entrar aí depois e estudar pessoal fazer o teste não custa nada você fazer um teste né caso você se identifique você pode tá aí fazendo seus projetos aí pessoal beleza aqui você pode trocar essa esse fundo aqui ó você pode trocar segundo aqui tá bom pode com o elemento né vamos dar segundo aqui é alto não foi mais uma imagem não passa uma imagem aqui e as áreas também tem vários bancos de imagem tá caso você queira usar a imagem deles você pode usar a imagem deles ou mudar ou usar a sua imagem beleza vamos ver aqui se eu não sei se eu tenho alguma imagem aqui a ver aqui adicionar uma imagem a imagem grátis vamos usar uma imagem da zyro aqui vamos ver se a gente acha uma imagem aqui que combina com o nosso site lá vamos colocar isso o resto não sai até o resto não é não, não é, não é, não é um posto aqui adicionar a página pode ficar um pouco apagado apagado aqui o texto a gente muda essa cor aqui a gente põe o preto, vamos ver como é que vai ficar é, deu uma melhorada, pessoal isso daqui é só um exemplo mas você pode fazer o teste aí pessoal, não custa nada você fazer o teste aí beleza, não custa nada, 30 dias, caso você não se identifique você pede o seu vou selecionar aqui, você pede o seu dinheiro de volta, beleza você pode estar pedindo o seu dinheiro de volta aí, caso você não se identifique mas eu tenho certeza que você vai gostar, porque a partir do momento que você ver seus projetos aí no Google aí, trabalhando para você 24 horas aí por dia aí você pode voltar lá para você ver aqui você pode adicionar uma sessão e aí você escolhe aqui ó, você pode pôr uma loja online, um blog, uma galeria você pode pôr rodapé, machete, imagens um feed, um mapa tá ícones de redes sociais, formulário de inscrição né, esse formulário de inscrição é importante para você tá pegando leads para você né, você pode adicionar um vídeo, tá bom vamos pôr uma galeria aqui, vamos ver, vamos ver uma galeria pode pôr uma galeria de imagens ó, top né, você pode fazer um portfólio de fotos, né, para para clientes né, você pode mudar tudo isso daqui, tá bom pode mudar tudo e você pode deixar aí com a sua cara, com a sua cor, você pode mudar tudo tá, você pode trocar, colocar seu link de rede social, tá bom e aí basta você salvar né, o que você fez aqui você ver o que você mudou e publicar o site, tá colocar o seu domínio aí e partir para o abraço pessoal é muito top, você pode estar usando também de várias outras formas né, você pode estar usando colocando links para a sua rede social né, fazer um um site de um, um site de links né, para você colocar seus links de afiliados existem várias funcionalidades tá, e você não precisa é, saber nada de de design nem de nada tá, o Zyro tem várias ferramentas, inclusive tem ferramentas para você criar sua logo, tá você pode mudar é completo pessoal, completo tá, é só você entrando aqui para você saber o que você pode realmente fazer com essa plataforma top demais, tá se você quiser escolher alguma coisa você clica aqui se você quer mudar para cima ou para baixo, você clica até duplicar você duplica que tem as configurações do sistema tá então é muito top, muito top mesmo eu, se eu fosse você não perderia essa oportunidade, tá bom os preços estão incríveis tá, estão incríveis tá, menos de onze reais por mês tá então é muito top prêmio prêmio você pode ver dezessete, sessenta por mês né e-commerce que é top, completo então fica aí a dica para você tá espero que você goste aí e faça o teste beleza vou lembrando, vou deixar tudo na descrição aí para você caso você esteja afim de ganhar dinheiro na internet essa é uma opção demorou? tamo juntos e até a próxima